Olha eu aqui de novo fazendo vídeo no Shopping da Cidade, mas dessa vez eu tô só passando, viu? Porque, na verdade, eu tô só passando aqui. Outro dia eu recebi assim uma crítica, mas até que não foi lá, vocês foram, não? Ó, eu tô indo embora, viu? Eu só vim resolver aqui uma coisinha, e aí eu resolvi fazer aqui outro videozinho aqui no Shopping da Cidade. Ali é a Praça da Bandeira, viu? O pessoal vendendo as coisas lá. Diz que o meu vídeo tava tremendo, né? Pra me apoiar mais, procurar um negócio. Mas assim, geralmente eu faço meus vídeos andando, os logs, né? Então não tem como não tremer. Tá bom? E aqui eu tô em cima. Que eu vim, tem um caixa eletrônico ali, aí eu vim aqui. Aí aproveitei, tô fazendo aqui outro vídeo. E vamos lá, agora eu vou descer. Eu vou descer aqui. Vou descer aqui nessa escada aqui, linda. É um subindo, outro descendo. Aí não tem como, né, gente? Não tremer, né? Aí eu tenho que descer outra escada, porque eu tava lá, ó. Tava lá no último ali. Ui! Mas se vai eu cair de novo, igual outro vídeo, né? Teve um vídeo aí que quase que eu caio, né? Quando eu tava descendo a escada. Quer dizer, na verdade eu queria subir. E eu tava lá na escada descendo. Aí só deu pra mim, né? E agora nós vamos sair. Nós vamos embora. Porque eu já resolvi minhas coisinhas. Tá aqui a meia das castanhas. Deixa eu dar uma mostradinha aqui, ó. Isso aqui é castanha do Pará. Castanha de caju. Amendoim. E aqui é Puba. Aqui é Puba. A gente pode tomar mingauzinho de Puba. Isso aqui é Puba de fazer mingau. E isso aqui é... Farinha de Puba. E aqui é farinha de Puba. Aqui é farinha. Farinha. E aqui é... Broa. O nome disso aqui é Broa. Que na verdade é... É... Bolacha de... De água, né? Como chama? Chama de Broa. Broa. É só Broa, viu? Mas eu já vi umas pessoas chamando de outro nome. Que eu não sei qual é. Mas é Broa. Aqui a gente chama de Broa. Isso aqui são Broa. E tem ela grande também. Lá no Ceará, a gente só encontra grande. Aqui no Piauí é que eu encontro essas pequenas. Mas lá na minha cidade, em Carnaubal, tem ela grande. Doce de leite. Melaço de caju. Buriti. Olha, gente. Doce de buriti. Ó. Mas isso aqui é bom, gente. Como que peca. Muito bom. Aqui mais amendoim. Gigilim. Gigilim preto. Bebidas. Cajuace. É caju com cachaça. Não é? Não é. Ele só riu ali. Posso mostrar o senhor? Ele fica só rindo do negócio do caju com cachaça. Mas é. É caju com cachaça. Olha aí. Caju com cachaça. É. E esse aqui é o que mesmo? É a mistura da galera. Caju, é caju. Meu Deus. Aqui tomou, morreu. Aqui tem um bocado de mistura, gente. Ele disse que aqui tem uva, tem caju, tem... Sei lá. Tem cobra, lagarta. Tem um bocado de coisa misturada nessa cachaça aqui. Olha o que é aqui, ó. Um caranguejo. Olha esta. Meu Deus. É caranguejo, camarão, sei lá. É um bicho aí. É camarão, né? Olha essa daqui. Gente. Tem pimenta. Se não entrar o caranguejo puro, entra com pimenta. E ele se abre. Como é seu nome? Paulo. Esse é o Paulo se abre das histórias. Mas é, camarão, pimenta, tem tudo a ver. Jesus. Quem gosta aí das cachaçinhas misturadas, viu? Está aqui, ó. No shopping da cidade. É só vir aqui na banca do seu... Na banca da Vanessa. Vai lá. Na banca da Vanessa, que ela não está nem aí com o negócio de cachaça. Quem sabe das coisas é o seu Paulo. Tchau, seu Paulo. Obrigada. Aqui, no seu Paulo tem a castanha, tem amendoim. Caso você fique fraco com a cachaça da Vanessa, você vem aqui no seu Paulo e, ó, tome amendoim. Castanha do Pará, castanha de caju. Mel. Mel. Ó, está vendo? Aqui no shopping da cidade, viu? Tchau, seu Paulo. E vamos. Agora eu posso ir embora, gente. Posso ir embora. E aqui as coisas ainda estão chegando, ó. Aqui essas coisas aqui estão chegando. O homem ainda está desembalando aqui. E aí? A sua casa. Pois é. E aí não tem como não tremer, não, viu, gente? Porque eu estou andando. Ali. E agora nós estamos descendo aqui. Agora nós vamos sair, viu? Tem o pessoal fazendo vídeo ali também. Que elas não são bestas. E nem nós, né? Olha os tripés. Aqui tem mais tripés. Pode perguntar quanto é, né? Quanto é um tripé desse aqui? Esse aqui? Esse tem 120. Quanto? 120. Olha, 120 esse tripé. Qual é a altura dele? Esse aqui é... Dá 1,30, né? 1,30, assim, ó. 120 reais esse tripé. Obrigada, senhor. Olha, ainda tem esse aqui, ó. A long... É com esse negócio aqui, viu? Esse é alto, viu, ó. Esse é 2 metros. É 10 centímetros aqui, ó. A roda tá 130. Esse com a roda maior é 15 centímetros. Tá 2 metros também. Tá 160. Esse é assim. Nossa. Cerrou, vira aí, né? Pô, tchau, senhor. Ó. Pois é, gente. E agora... E aqui tem de tudo, viu? Se você quiser comprar aqui, ó. Olha o tamanho da altura desses aqui. Aqui tem tripé aqui pra dar e vender. Quer dizer, pra dar não. Só pra vender mesmo, viu? E não é barato, não. Tem tripé pequenininho também. De mesa. Eu tinha um desse, um desse. Já tive todos esses aqui. Quer dizer, menos desses. Mais ativo desse, ativo desse. Vocês lembram, né? Minhas lives. Os celulares só caindo, né? Por isso que eu não recomendo. Então, gente, nós vamos dar tchau. Vamos dar tchau ainda não. Nós vamos agora sair aqui. Dizer que pra quem... Que você que tá assistindo aí até agora. Que você... Deixe seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E ativa o sininho das notificações. Ó. Aqui é o outro lado do shopping, viu? E aqui eu já tô saindo. Ó. Aí aqui é a saída. Quando eu terminar de subir aqui essa escada. Que eu passar desse coio. Dessa grade. Aí eu já tô na Praça da Bandeira. E vamos lá que agora eu só vou subir isso aqui e desligar, né? Porque vocês sabem, né? Na praça. Tem aqueles coleguinhas que não são muito de confiança, né? Aí a gente vai e encerra aqui. Pois é. E aqui eu vou encerrar o vídeo, viu? Que eu não vou entrar na praça assim. Fazendo vídeo não, tá ok? Essa é a Praça da Bandeira. Tem muita gente. Eles ficam vendendo as coisas aqui. Então tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se tiver gostado. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho das notificações. Deixe um comentário. Tchau. Tchau, gente.